É que quando eu levei uma punição, né, eu não pedi isso pra ninguém, eu levei pra outra. Agora eu quero ver se ele levou a punição, ele tá querendo levar, ele vai ficar por isso mesmo. Não, ele pediu, ele veio aqui dizer que se não gostava. É ele que tá fazendo, não somos nós. Não somos nós. Acabou. Converse com ele. Não, não somos nós. Converse com esse jeito. Eu já disse, eu não concordo com as ofensas, já falei isso milhões de vezes, inclusive, em atividades. Não concordo com as ofensas, eu não faria desse jeito. Meus votos sempre foram, não foram.